Foi ele que deu o grito na cabine, como sempre. Saiu com os jogadores todos para ir a fazer o aquecimento. Com aqueles que normalmente não vão jogar, vão fazer o aquecimento à parte. Depois, se tiveram com atenção, saltou nos golos todos, foi correr direito aos seus colegas para festejar. Há um lance até na segunda parte, na segunda parte, em que está ele e o João Mário, e eu batei palmas. No fim, foi ele que chamou os colegas, eu estava dentro do campo a comentar os aros, foi ele que chamou os colegas para ir ao público, para agradecer ao público. A única coisa que notaram foi que ele, entretanto, se viu sozinho. Eu peço sinceramente, deixem o Ronaldo em paz. Ele não merece, sinceramente. Por tudo o que ele já fez para o futebol português, acho que não merece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí